Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Quem lembra, eu já postei esse cacto aqui com uma pequena florzinha ainda se formando Olha que coisa mais linda, hoje ela apareceu, nos agraciou o dia com essa flor mais linda Ela é branca, tem uns detalhinhos rosa, com salmãozinho na ponta, é muito linda Ela é muito delicadinha, é a primeira vez que eu vejo a flor deste cacto Porque já faz tempo que a gente adquiriu ele, mas agora que ele soltou a flor Para a gente estar vendo a coloração dela, muito linda Esse daqui é um variegata, ele é um variegata pink, muito lindo Nossa, eu estava super ansiosa, tem um outro que está soltando flor também Mas ainda o botão está pequeno, quando soltar flor eu venho aqui correndo trazer para vocês Espero que vocês tenham gostado